A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro cincos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sono agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tom no tempo é noite Como a noite vai temperar o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De hoje eu vi ao mundo azul A trajetória escapou o escuro As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpe estranho Desculpe estranho Eu voltei mais puro do céu A lua o lado escuro é sempre igual Do espaço a solidão é tão normal Desculpe estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tom no tempo é noite Como a noite vai temperar o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De hoje eu vi ao mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sei que estar lá e ver ele voltar O tom no tempo é noite Como a noite vai temperar o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De hoje eu vi ao mundo azul Até amanhã